E aí galera, beleza? Mais um vídeozão rapaziada, vídeo novo pra vocês aí ó, vídeozão diferenciado, meio que uma série nova tá Eu tive uma ideia aqui mano, de fazer um vídeo aqui tá, é um vídeo de corrida né, um vídeo de corrida e de arrancada tá Um campeonato de corrida com os inscritos tá, aí eu vou fazer aqui o campeonato com um gol quadrado tá, campeonato com um gol quadrado Olha só os golzinhos aí ó, ó pra esse gol todo roxo mano, você tá doido, o cara tá pagando o gol todo ó Tem um golzão aqui meu, na cor azul né, um azul marinho né, um azul bebê, tem um gol amarelo, um gol verde né, um golzão rosa Um gol branco e um gol vermelho né, bora começar aqui eu e o gol rosa, quem ganha hein, eu e o gol rosa Vamos botar aqui ó, calma aí Rosa, aí duas pessoas vão correr tá, duas pessoas de cada vez, aí depois vai outra pessoa diferente, beleza? Agora o racha, eu e o gol rosa, eu e o gol rosa hein, bora botar a numeração aqui ó Um, dois né, botar o número dois, prepara o número três hein, prepara o número três que meu gol vai ganhar tá, meu golzinho vai ganhar hein Deixa eu alinhar tudo certinho aqui ó Bora Bora que bora hein Chama no golzinho azul hein, chama no golzinho azul rapaziada Ih, o golzinho rosa demorou pra sair hein Nossa, foi cacetada bonita hein Já botou o número um, número dois Botou o número três hein, número três, número três Número três Bora que bora hein, bora que bora hein, agora o racha é ferrado hein Agora a competição é ferrada agora hein Agora a competição é ferrada, gol azul Verso o gol rosa hein, bora ver quem vai ganhar essa hein, bora ver quem vai ganhar essa hein Sai que meu golzinho azul tá passando hein Tome, ganhei ó, ganhei Vocês viu mano, o golzinho roxo ganhando O golzinho roxo falou que ganhou uma corrida Eu não vi ele ganhando a corrida não, onde foi isso? Comenta aí você viu o gol, o gol roxo ganhando Eu não vi não Agora é o racha do gol amarelo Verso o gol branco tá, gol amarelo versus o gol branco hein Bora botar o número aqui ó Vamos jogar o número Número um Número dois Bora ver quem vai ganhar hein, bora ver quem tá esperto Quem vai ganhar esse racha Três Pode sair, pode sair, pode sair Golzinho branco sai na frente ó Bora seguir eles aqui que eu tô gravando tá, bora seguir eles aqui ó Bora ver quem vai levar essa hein Bora ver quem vai levar essa O narrador tem que seguir aqui o racha né Pra ver quem vai ganhar ó Olha lá, olha lá, olha lá Quem ganhou, quem ganhou É o gol branco ganhou Golzinho branco ganhou Golzinho branco ganhou, não foi? Golzinho branco levou Golzinho branco levou hein Sei tá doido Bora aqui agora O racha voltando Agora o racha voltando hein Racha voltando agora ó Número três, vai Golzinho branco Sair na frente né O gol amarelo tá muito devagar E tá demorando de sair ó Bora ver quem vai ganhar aqui ó É o golzinho branco vai levar de novo hein Golzinho branco vai levar de novo ó Golzinho branco vai levar Golzinho branco vai levar ó Golzinho branco ganhou de novo hein Bora pros próximos agora Agora os próximos hein Próximo O próximo é o gol Gol verde né O verde escuro Puxaram com azul E o gol vermelho né Bora ver quem vai levar essa Vamos botar a numeração aqui ó Botar a numeração Número um Bora que bora hein Bora ver quem vai ganhar essa vai Número dois Número três né Pode ir Pode ir Olha os dois saírem afirrado hein Ixi o golzinho ficou atrás hein O golzinho ficou atrás não foi O amigo quer seguir pra acompanhar o racha também né Bora ver quem vai ganhar esse racha hein Racha afirrado Tentou pegar o vácuo do gol verde ali ó Vixe o gol verde saiu da frente hein Oxe 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 Ah o gol vermelho perdeu hein Agora é o racha voltando hein O racha voltando Número três Vai Número três hein Opa o narrador bateu o gol O narrador bateu o gol O narrador bateu o gol Meu Deus do céu Ó o racha tá afirrado hein O racha tá afirrado ali ó O rachinha tá afirrado hein Eita não vou ver quem ganhou não hein Fiquei muito longe Ficou muito longe hein Deu empate foi Deu empate foi Nossa chegou a emburchar dos dois hein Chegou a emburchar dos dois velho Você tá doido Vamos lá Pra segunda rodada agora tá Deixa o like Calma no seu comentário É novo no canal Se inscreva tá Daqui a pouco tem a segunda rodada Pronto galera Segunda rodada Vamos aqui pra segunda rodada agora Bora sair aqui Eu e o Jefferson né Pra Campeonato com gol quadrado Vamos ver aqui o chato do jogo Tudo certo Não chato Até limpar o chato aqui Expliquei certinho pra todo mundo O que vai ser Espero que todo mundo tenha entendido né Deixa eu ver aqui Bora que bora Então graças a Deus Todo mundo entendeu certinho Como é que Funciona o racha né Para aqui alinhado Vamos Colocar a numeração aqui ó Eita Golzinho Quadrado azul Verso gol Quadrado azul né O meu azul mais forte O dele um azul bebê né Puxado pra um azul bebê Bora tentar ganhar esse racha aqui ó Deixa o likeão tá Quem quiser entrar no grupo aí Só correr na descrição Entrar no grupo Tá participando de gravação Assim com nós Tá rapaziada Bora bora Saiu todo mundo junto hein Eita O mano ali errou a saída Foi Ele saiu Ele tá vindo Ele tá vindo Calma aí Pra não me perder aqui ó Nossa O Jefferson errou a saída Parece Ele saiu de vez Que meio que freou o carro dele Parece Errou a saída Parece Não foi Vamos jogar a numeração De volta aqui ó Numeração Número 2 Vamos jogar o número 3 Jogou o número 3 Vou demorar ele sair um pouquinho Tá Não saí de vez não 3 ó Bora Agora ele saiu na minha frente Agora saiu na minha frente agora Eita Saiu cantando pneu O Jefferson hein Saiu cantando pneu Ele ganhou uma Ganhei outra Deu empate Deu empate Deu empate Quem dá empate assim Tem que fazer outra Quem dá empate assim Tem que fazer outra corrida Ele ganhou Quem ganhar agora é campeão Uma pessoa foi sair Duas pessoas saiu Quem entende isso mano Duas pessoas saíram do servidor Pra isso aí ó Aí me quebra Aí me quebra Aí me quebra Bora Jefferson Ganhar essa eu Quem ganha essa aqui É eu pai Quem vai ganhar essa eu 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 Quem vai ganhar essa aqui Vai ser eu pai Sai Sai que eu vou Ganhar essa hein Sai que eu vou ganhar essa Presta atenção Que já ganhada Presta atenção Que vai ganhar Ganhei Ou deu empate mano Deu empate de novo Parece véi Mano Deu empate de novo Nosso racha Bora aqui de novo Tá ouço esses racha Tá ouço esses racha Bora que bora Bora que bora Bora que bora Essa agora eu quero levar Essa agora eu quero levar Essa agora eu quero levar Bora Bora meu filho Vai dar empate de novo Vai dar empate de novo Parece véi É Jefferson ganhou Jefferson ganhou Bora pros próximos aqui agora Você é doido hein Quase dar empate de novo Tá de boa Bora pro próximo racha Próximo racha ali O golzinho Meio que Na cor Um cor cinza Um cor Marrom parece Não roxo Marrom não roxo né E o golzinho amarelo Número 3 Número 3 Pode ir Pode ir Pode ir Oxê O gol amarelo ficou dormindo Tá O gol amarelo dormiu Não vou nem finalizar aqui O gol amarelo ficou dormindo O gol amarelo dormiu Perdeu o racha Não foi Meu Deus Tá devagar demais hein Tá muito devagar o golzinho amarelo hein Muito devagar mesmo Cê é doido Que gol amarelo é esse hein rapaz Ficou dormindo na arrancada Tão vindo no final hein Tão vindo Tão Eita Capotou Capotou o sirene Sirene Deu ruim Chama a ambulância Chama a ambulância Chama a ambulância Chama a ambulância hein Capotou o carro ali ó Meu Deus do céu Ixi O golzinho amarelo ganhou Gol amarelo ganhou hein Meu Deus do céu Que foi isso Deu empate 1x1 Deu empate aqui Do 2 golzinho ali ó Vamos pra revanche Bora pra revanche Bora pra revanche Aqui ó Bora ver quem vai ganhar essa Essa agora hein Bora ver quem vai ganhar essa 3 ó Vai meu filho Vai meu filho ó Sai embuchado hein Sai embuchado Sai embuchado Sai embuchado hein Vixe Meu Deus do céu O golzinho vai ganhar tá Golzinho amarelo ganhou não foi Golzinho amarelo ganhou parece ó Eita Que racha ferrado Nossa Que porquê dali véi Nem vi quem ganhou no final não foi O gol amarelo ganhou parece não foi Agora é o racha do 2 igual azul tá 2 igual azul ó Vai vai igual azul Vai igual azul Vai igual azul Mano foi Nossa mano que tabaca tomou hein Você é doido véi Segundo racha do 2 ali ó Se João Vitor ganhar vai dar empate hein O gol do João Vitor tá muito fraco de arrancada Vai sair ó Tá vendo O gol do mano João Vitor tá com arrancada muito lenta véi Que foi isso Tem que mexer no motor esse gol Então trocar os vídeos de embreagem Ó pra isso que não gol tá lento ó Vou passar ele hein Passei ele véi Nossa que gol fraco mano Que é isso velho Mano esse foi o vídeo de hoje tá Deixa o like A gente te comentar É novo no canal Se inscreva tá Venha fazer parte do canal Mais diferenciado do YouTube Falou Valeu Fui Até os próximos vídeos Fui 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 Fui